GALERA, SEGUINTE, A GENTE CHEGOU AQUI NA GAME HOUSE, MAIS UM DOS JOGADORES ESTÁ DORMINDO E A GENTE NÃO CONSEGUE SUBIR, E TENDEU, PRA ACONHECER OS QUARTOS. O QUE A GENTE PODE FAZER, DANI? ENTÃO, A IDEIA É O SEGUINTE, COMO ELE NÃO ACORDOU, A GENTE TEM MUITO QUE TROLAR ELE, TÁ? EU APÓIO A GENTE JOGAR ÁGUA NELE. TÁ NA HORA DE PROCURAR CASA, POR DE CACHACEIRO VAGABUNDA. SÓ QUE É O SEGUINTE, EU PRECIO SABER SE ELES AUTORIZAM A GENTE FAZER ISSO. PORQUE TIPO ASSIM, TEM QUE TER, O CHEF TEM QUE DAR OK. VAMOS PERGUNTAR? VAMOS. E OTRA COISA, A GENTE TÁ MUITO PRINHO, SE LIGAM NO MEU CASACO E A GENTE QUER JOGAR ÁGUA GELADA. GELADAÇA, CARA. EU SÓ SEI QUE TEM UM LÁ EM CIMA QUE TÁ DORMINDO E A GENTE NÃO CONSEGUE SUBIR PARA MOSTRAR A CASA PARA VOCÊS. E A GENTE TÁ AQUI... O QUE É A GENTE AGORA? MEIO DE 45, OLHA ISSO. MERECE O NÃO MERECE? ESTAMOS AQUI DESDE AS NOVE DA MANHÃ. AI, TÁ LÁ. AI, TEM QUE ESPERTADOR. VAMOS ACORTAR ELE, JÁ QUE NÃO QUER ACORDAR SOZINHO... MELHOR DESPERTADOR. BELEZA, ENTÃO, BORA. SAMIRA ACABOU DE CHEGAR, GALERA. VAI ENTRA TEM MEU PODE. A GENTE NÃO TÁ CONSEGUIDO MOSTRAR O VIDEO DA CASA... OPA! PORQUE TEM UM DOS MINUTOS DORMINDO. ENTÃO A GENTE NÃO CONSEGUE SUBIR. O QUE A GENTE PENSOU? ENTROU LÁ ELE E JOGAR UM BALDE DE ÁGUA FRIA NESSE FRIO DO CASA. ÁGUA GELADA. BORA? VAMO, 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 VAMO. EU QUER MUITO ACORDAR ELE, CARA. VAMO, VAMO, EU QUER, VAMO. SAMIRA CHEGOU, A GENTE PODE JOGAR ÁGUA NELES. É OBVIO QUE PODE JOGAR. A CHAVE, SAMIRA CHEGOU E A GENTE VAI DAR UM BANHO DE ÁGUA FRIA NELE. FRIA, NÉ? GELADÉRIMA, QUANDO ESSE FRIO. O QUE CÊS TÁ DE CASCOL? GOSTOU? NÃO, TÁ MUITO MUNITO. ÁGUA QUE VAI SER BAPÓ, SAMIRA. A GENTE VAI DAR UM BANHO DE ÁGUA FRIA NELE. O, TÔ DENIS DAS 9 DA MANHÊ AQUI ESPERANDO O CARA ACORDAR PRA GENTE MOSTRAR A CARA. MEI DE 47, MANO, MELHOR ACORDAR AGORA COM BALDE ENGROADO, NÉ? QUE ISSO, MERECE SER TÃO LADO. DESDE A NOVAL, TÔ PERANDO E NÃO ACORDO, É MORATO. MÃO ESPONSO. TODOS OS OUTROS JORGADOS JÁS TÃO ACORDADOS, MENOS ELE. A GENTE NÃO CONSEGUE GRAVAR A GAME HOUSE, NÉ? AÍ NÃO TEM COMO, NÉ, GENTE? SE VOCÊS, VOCÊS VAI TER QUE DAR UM JEITO AGORA. AGORA, 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 AGORA. GENTE, EU TÔ COMPLETAMENTE CHOCADA. VİB İs+, VOCÊS A DO TÔ COMPLE bunGE babe, AGORA, AGORA, AGORA. Não, a gente é essa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você perdoa, tá? Agora a gente vai mostrar o resto da casa, né? Agora a gente pode mostrar o resto da casa, galera. Agora o quarto tá liberado, né? Quarto liberado. Aqui onde dormem os meninos. Deixa o que tem que coer, que é, miséria. Aí, família. Cara, olha esse chão. Olha o estado do chão. Olha isso. Moleque. Olha o colchão, gente. Olha esse colchão. Nossa, velho. Tá tudo molhado. Gente, se não deixar o like eu vou sair do canal. A gente jogou balde real, galera. Não é só uma aguinha não, viu? Caramba, bora. Bora mostrar o resto da casa. Aqui onde mora o resto. Quem dorme aqui? Dexter, no alemão? Aqui? Aqui é o chefão. Nossa, o chefão dorme junto. Olha o caminho colado. Que bonitinho. Não dormi as vezes. Não, ele ainda não perguntou qual foi a experiência. Bom dia. Ele não tá bravo, né? Que bom. Bom dia. Como é acordar com a gente no teu quarto? Ah, não ficou bravo? Não, Tio. Tô com frio pra caralho. Gelada, geladora, garota. Gelada. Gelada. Perdão, tá? Oi, já se preparem. Que nessa hora de quem vai ser trolado não, hein? A gente vai trolar mais gente dessa casa. Porque os meninos não gostam muito de acordar cedo. E a gente tá aqui desde as nove da manhã, né? Não é só a Samira que é atrasada o rolê. Não, gente. Tinha que rolar o cabelo. Aqui? Aqui é o quarto de quem? Doa queda. Aqui é o quarto da queda? Aqui dormindo de boas separadas? Entra que eu quero ver. Pode entrar? Tem alguém pelado aí? Pode entrar porque já foi entrando. Tem ninguém pelado não, irmão? Não, tem não. Ah, tem sacadinha. Não, eles têm uma sacadinha. Por quê? Hã? Nossa, mas eu achei um preconceito. Por quê? Esses meninos também tem aqueles que não levantam. Não, não. É verdade. Inclusive tem que levantar aquele quarto, gente. Olha, um cheiro de... Você sabe do que eu tô falando? Sabe? Tem que dar uma arejada. Arejada, é. Tem que dar uma arejada que fica aquele cheiro de virilha. Muito macho, né? Muito macho. Não que eu não goste, mas você sabe. Porque às vezes dá muita bactéria. É verdade. Não, já jogamos um balde d'água lá pra dar uma limpada. Gostei do quarto. Agora a gente vai pra próxima parte desta casa. Onde a gente não mora, mas a gente vai fazer parte dessa casa. Galera, por quê? Porque é o seguinte. Agora a mulher dominou, Valé. Chegamos pra toda a sala. E as bichas também, né? A gente é bichas, tá ótimo. É verdade. As bichas também estão dominando tudo. Então... Tem banheira aqui. Olha, eu tô passada. Tive que ter aqui dentro. Nossa, tem banheira aqui. Ih, o que foi isso? Um altar ou glória? Não, se liga aqui. Se liga aqui. Olha a parte do corte. Banheirinha. Olha, ó. Depois do free fast, descansar aqui na banheira. Regras da cara. Se sujar, lave, arrume, enfeixe, enxugue. É uma casa bem organizada. Eu achei que tava mais bagunçada, mas realmente tem aí todas as regras. Você gostou? Se prometer, cumpra. Ah, isso aí não vai fazer nada. Sério, você que joga vai concordar. Mas onde você joga, onde você se diverge, não der sempre arrumado, né? A realidade é essa aqui, ó. Nuga cruia e vim todo de bom. Fim pra tu selado, faz parte. É isso, sai do WhatsApp que tá apresentando as conversas, alemão. Vai aparecer aí de contato. É, pode ir na agenda. É, mas aí não pode mostrar aqui. Bota um blur, bota um blur. Ó, bota um blur na edição aqui que não pode mostrar. É só de estratégias. É só de estratégias. Vamos pra onde agora? Pô, eu gostou do Moráfica, é Thailhinho, né? Não, ele acordou mal feliz. Eu fiquei com certeza pesadíssima. Eu fiquei a primeira mãozada, cara. Eu quase virei ainda e a gente vai... Tá, mira, tá, mira. Segurando o palácio. Vai, Samira. Ele ouviu o palácio do pé, eu só fiz assim. Não, a gente... Quando ele virou, só põe a dor na cabeça, no ouvido, pecado. Vou enxergar devagar as botas. Só um. Pou pra cozinha aqui. O cheirinho tá bom. Não! Não tem comida! Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu vou comer. Meu Deus, a Doni vem trabalhar, eu vou comer. Gente, o que que é isso? Meu Deus, eu vou comer. Peraí, tira. Peraí, tira aquilo ali, ó. Nossa, amiga, deixa eu ver um barquinho aqui. Vai ver, fera, aqui, ó. Tá ligado, tava lá. O prato de um milho, um clê? A saladinha, feia. Tem que ser o quê? Recheador, hein? Aquelas coisas. Ó. Então, gente, falamos por aqui, porque nós vamos comer. Gente, essa Caeta gosta de verdade. Não tava no roteiro, mas eu quero comer, hein? Eu fui sem pacos mesmo. Cadê o chefão? O pessoal come antes do chefão, porque senão fica sem comida. É, geralmente é assim. Ah. Pega antes dele, deixa ele trancado na sala. Ah, então, olha só. Deixa ele trancado amarrado, porque se ele vir antes, gente, todo mundo aqui fica sem comida. Não entendi. Vocês vem, toca primeiro, depois libera. Isso mesmo. Bora então? Bora. Posso terminar de comer? O Dani vai comendo. Tem aqui a mesa, né? A gente tem confinado. Uma saladinha aqui. Aqui, onde a galera come, gente, ó. Saudável, healthy. Aqui é uma mesa de complementação, melhoração. É aqui que Dante vai comer e mulher não vai comer. É assim mesmo que trabalha. Então, agora eu e Samira teremos oportunidade aqui. O vídeo que é Dani. Fala aí como é que tá. Tá gostando dele aqui? Tá boa? Tá aprovada? Deixa eu provar. Como que você borrou a toa? Tô com a gordura aí. Ai. E nem me ligar. Nossa, tá perto dela. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá perto dela na gravação, doutor? Vamos lá embaixo mostrar? Vamos lá embaixo mostrar e que a gente volta. Vamos, vamos. Você me perdoa? Acho que ele ficou triste. Ô, vem cá. Vem falar comigo. Não sabia, porque é só o início. Eu ficaria triste também, viu, gente? Ele tem toda a razão. Eu ficaria com ódio. Eu ia ter processo, ia ter processo. Eu não aceitaria o que fosse só a cara dele lá, o de felicidade. Eu volto, Pat. É, foi a ideia da Samira, cara. Foi a ideia. Não, senhora, eu já cheguei a ser uma abordada do portal. Bora lá, então. Eu não tive nada com isso. Só tava ali, entendeu? E pegando um baldezinho. Conhecendo a nota grave. E eu, Ingrid, não vamos jogar, não. Aí eles me deram com ódio. Vamos ver se é mostrar lá embaixo? Mostra aqui, ó. Ah, cara, aqui é legal demais, galera. Porque aqui tem os troféus e tal. Se é troféus, fala, troféus. Os prêmios. Os prêmios. Prêmiações. Plaquinhas. Aqui tá um espaço pra gente gravar, que a gente vai gravar um vídeo. É verdade, vai ter mais que ter um outro aí. Ô, vamos lá, meu prato vai esfriar, cara. Vamos, 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 descer? É, vocês só querem... Vocês só querem... Deixa meu prato esfriar, tô vendo isso. Vem, vem, vem. Vamos conhecer lá embaixo, então, galera. Caramba, que top, né? O quê? Um espaço gigante. Ai, esse espaço é muito baixo. Nossa, vai, vamos pra cá. O quê? Eu não tenho... Ah, olha o meu coro de canção. É imaginário, vai, Samira. Olha o meu coro de canção aqui, ó. Caraca, não tem. Ô, Samira. Oi. Você sempre quis. Ai, putz. Bota a música de uma massa. Como é a cara dele? Ufa. Ufa. A gente é bailarina. Seu bobo. Depois a gente conversa, que eu tô trabalhando. Ah, tem que fazer esse bagulho da língua? Tá, tipo, um bar, gente. Ah, tá, a bolinha tá aí? Tá, agora eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar a minha sua caravolinha. É, eu vou fazer... Eu não sei fazer isso aí. Tem uma sala. Gente, se vocês quiserem entrar, pode entrar. Eu vou entrar. Aqui é a espalha do quê? Aí é a sala de reunião. Vamos fazer luz, luz, luz. É aqui onde os contratos são fechados. Caramba, ele tem café, meu. Olha. Olha os patrões. Olha os que me sentam, que da hora. Eu quero todas. Legal demais, né? Ah, essas são lindas. Essa aqui, principalmente. Olha com esse. Uau. Nossa, essa vermelha é uma das que ela se chama de bonita, cara. Essa vermelha é a que ela se chama de bonita, eu acho. Nossa, boneco. Quem entende, me ver chamando de boneco, vai me xingar muito agora, né? Como é o nome disso? Act on Film. Act on Film. Ah, pra mim é bom vergonha, tá? Blado, 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 conflito. Os bonecos, então. Pelo amor de Deus. Que feed, hein? Muito difícil esse nome aí, eu sabia. Mas é uma da hora. Aí tem umas salinhas que eu acho que é pra galera fazer live. Aqui tem um menino. Eu posso gravar ele? Claro. Vai, vai, vai. É o ódio dele. Olha a felicidade de ele se gravar. A felicidade, mano. Que salve a mina, não foi garantido. Olha lá. Ele é de quem? Do LOL? Ah, do LOL. Ah, do LOL? Manda um salve pra galera aí do Free Fire. E aí, vingas? E aí? Muito prazer, saudadeirinha, tudo bem? Prazer, essa é a minha querida amiga Ingrid e Samina. Tá, só eu. Tá tudo bom, querido. Jogando muito? Agora não, porque o LOL tá off. O LOL tá off. A gente viu, a gente viu, eu não queria falar nada, mas a gente viu os music off. Que? Aquele quadro que a gente arrumou de uma era do LOL? É de quem? Era do CS? Ah, não. O quarto que a gente entrou, tem uma galera do LOL dormindo, né, aparentemente? É, a gente vai de um quarto. Não, é, essa é a do CS, eu acho. Ah, minha mãe. Nossa, cuidado com você, só o tiro na cara. Bom, eu tenho aí, desculpa atrapalhar, tá? Tchau, amor. Tchau. Boa foto, isso aí. Aqui tem mais uma sala. Sala de quem é de quem? Training Room. É mais sala de treinamento. Ih, rolou um pipoca. Ali é, aqui tem uma sala em off, galera. Aqui tem um monte de camiseta. Cadê a luz? Cadê a luz? Não tem luz, gente, eu quero nos interrumpir hoje. Deve estar por um lugar aí. Cadê a luz, Dani? Cadê a luz? Tem uma camiseta aqui, procura o dono. Do Hit Hat? Aqui é do CS, galera. Nossa, ele já achou todas as luzes, aqui é do CS. Ah, então tipo assim, é separado, por exemplo, aqui a galera do CS treina, lá do LOL e em cima do Free Fire. Olha pra vocês verem como não pode estar junto, povo desunido. Não pode. A gente tá unindo todo mundo, tá? A gente tá unindo todo mundo, só queria falar isso, galera. Legal demais esse desenho aqui, hein? Ficou show. A gente nunca vai poder escrever nossos nomes aqui, tipo, o Hall da Fama. Tá querendo estragar. Eu acho que essas coisas... Mas eu vou escrever, com certeza. É, eu queria escrever meu nome aqui, tipo, sei lá, o Madani. Sabe, passei por aqui. Sabe uma coisa muito legal? Tipo, aqui tem muito esse ambiente, óbvio que é um Game House, né? Mas tem muito esse lance de, tipo, assim, esses lance de training room, assim, a sala de treinamento, escritório, aquele mascote. E tudo no NBA, né? Exato. É muito gostoso. E quando você entra aqui, você sente muito esse clima, né? Sim. De Game House. Sim. E, tipo, em questão da galera de outros jogos, eu acho super legal, porque eu acho que depois que a gente veio pra cá, a gente tá querendo ou não, unindo muito a galera. E eu acredito que cada vez mais a gente vai unir todo mundo e eu quero muito fazer um videozão, galera, com todos os jogadores de todos os times e de vários jogos. Eu acho que isso vai ser muito, muito top. Vamos acabar então, porque o meu prato tá esfriando lá em cima, hein? Tem mais coisa, ela quer comer, gente. Vamos na piscina, imagina se eu não vou... Ah, eu quero ver a piscina que é onde eu vou morar. A Red que luce. Então, salmina, a gente não te falou nada, mas nesse momento é que a gente joga na piscina. Ah, tá bom, né, querida? Vai começar agora, vou até perder o cabelo. Ai, cara... Aqui é onde serão gravados vários vídeos bolados de a gente jogando alguém na piscina. Já faz o seguinte, já comenta aqui embaixo desafios envolvendo a piscina, entendeu? Que a gente vai aprontar aí. Gente, a água tá boa. Ixi, deve tá fria. Essa mira do céu, olha essa bunda. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vou ficar aqui calma. Misericórdia. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, gente, que maldade. Tá gelado, tá gelado. Galera, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Por quê? Porque a gente vai comer, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, até o final a gente tá suficientemente com o que a gente vai comer. E é isso, deixa o like no vídeo, desafios pra piscina, porque vai rolar muito vídeo legal no canal. Se não é inscrito, se inscreve no botão vermelho, é isso. Você que quer que a Dani vá pra piscina pra gente jogar ela, comenta aqui Dani. Que a gente vai empurrar ela agora. Aí a gente pode trollar entre a gente também, viu? É verdade. Já tamo querendo me jogar na piscina. Não tá no meu contrato, a minha peruca é com cola, eu vou ficar sem cabelo. É isso. Por favor, olha o respeito com as drag. E ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo, que vai ter muita coisa legal. Um beijo, é nóis. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri